Agora eu falo sobre a interdição do zoológico aqui de Aracaju. O Ministério Público Federal em Sergipe, através do Procurador da República, Ramiro Hockenbach, disse que não foram tomadas as providências efetivas até agora. O processo foi movido em conjunto com o Ministério Público do Estado, em junho do ano passado. O Procurador disse que os animais do zoológico não têm sequer alimentação condizente às respectivas espécies ou cuidados com a saúde. As informações estão detalhadas em relatórios de vistorias realizadas pelo IBAMA. Esses relatórios demonstram a necessidade de medidas para garantir o bem-estar físico e psicológico dos animais, inclusive de espécies ameaçadas de extinção, bem como sua segurança mediante o risco de fugas, de ingresso de potenciais predadores nos recintos ou de intervenções irregulares dos visitantes.